E o trabalho de design, essa é uma reflexão rápida sobre as mudanças que essa inteligência artificial tem proposto para profissionais que trabalham nessa área. Em primeiro lugar, dizer que isso não é novidade. Na verdade, a inteligência artificial está nas origens da área acadêmica, da pesquisa acadêmica sobre design. Basicamente, quando os primeiros pesquisadores da área de inteligência artificial começaram a pensar o que dava para fazer com um algoritmo de solução de problemas genérico, que foi considerado o primeiro algoritmo de inteligência artificial, o Herbert Simon, que trabalhou junto com o Newell nesse artigo, nessa publicação, ele começou a se interessar muito pelo design. Tanto é que ele vai escrever um livro que vai se tornar um clássico, que é a Ciências do Artificial, e vai fundar, junto com outros trabalhos, a pesquisa sobre o pensamento projetual. Então, dali em diante, o que acontece é que vários pesquisadores vão experimentar, implementar dentro máquinas que conseguem pensar ou tentar pensar como designers. O conceito de pensamento projetual, que a gente conhece mais como design thinking hoje, através de consultorias de inovação como a IDO, como universidades como a Stanford, a D-School, tem sua origem nessas pesquisas sobre inteligência artificial, acredite se quiser. Então, tudo que a gente faz hoje no design, que deve estar influenciado pelo conceito de design thinking, tem sua origem nas pesquisas de inteligência artificial. Então, naquela época, quando se criaram essas primeiras máquinas de projetar, a grande questão é, será que designers vão perder o seu trabalho? Será que essas máquinas vão tornar desnecessário a contratação de designers profissionais? E o resultado foi não. Isso era nos anos 70. Não, porque a qualidade desses designs era muito baixa. E também porque eles não atendiam a conflitos, não sabiam como lidar com conflitos, que são muito comuns. Você tem um requisito, você tem que ser bonito e ao mesmo tempo barato, com poucos recursos, mas ao mesmo tempo sustentável. A máquina explodia, quer dizer, simplificando, ela não conseguia dar uma resposta adequada. Então, dali em diante, a pesquisa em design, ela vai focar muito mais na construção de ferramentas de design, que tem um pouco de inteligência artificial apenas. E, gradualmente, esse nível vai aumentando. Então, são as ferramentas de CAD, CAM, as ferramentas de computer-legged design. Não é o computer by design, é o computer design. É o computador ajudando o design. E isso vai ser a história das ferramentas de design até muito recentemente, quando a gente tem a disseminação, a popularização de inteligências artificiais generativas, capazes, dentre outras coisas, de sintetizar imagens originais a partir de um prompt de texto. Essas inteligências voltam a ter um interesse naquele foco dos leigos, designers leigos, pessoas que não são designers profissionais. Então, surge de novo essa pergunta. Então, quer dizer que essas IAs vão tornar obsoleto o trabalho do design? Bom, na verdade, a resposta já está sendo dada, porque essas inteligências artificiais estão sendo integradas dentro de ferramentas profissionais, como Adobe Firefly e várias outras que estão incorporando, acrescentando, para os profissionais, aquilo que as ferramentas generativas de síntese de imagem trouxeram para os leigos. E eu acho que esse aqui é o caminho a ser seguido. É muito provável que aquelas ferramentas para leigos se tornem obsoletas muito rápido, porque elas não conseguem permitir o controle necessário para produzir as imagens que você deseja no projeto. E isso se torna mais evidente quando você começa a misturar, conectar, fazer o remix, o mashup, como a gente dizia antigamente, de várias inteligências artificiais. Quando você, por exemplo, utiliza um chat GPT, por exemplo, para gerar o planejamento de uma pesquisa de experiências, ele já é capaz de fazer esse tipo de coisa, que é um tipo de trabalho de meta design, não é um projeto de uma imagem com uma coisa como objeto final de entrega, mas é um projeto do processo de trabalho, então já está no nível de abstração maior. E aí se você conecta o que sai do chat GPT e coloca numa ferramenta de síntese de imagem, como Mid Journey, você tem isso aqui. É uma imagem que representa toda uma área de concentração de um grupo de pesquisa que a gente está montando aqui na UTF-PR, chamado Design Prospectivo. Então, essa imagem representa anos e anos de pesquisa do nosso grupo que estava registrado em texto e que o chat GPT ajudou-nos a adaptar esse texto para que ele pudesse ser um prompt interessante, que tivesse um resultado bacana como teve através dessa integração MJ-GPT, Mid Journey e chat GPT. Para quem quiser brincar depois, pesquisa aí. Então, fica a dúvida, será que designers vão perder o seu trabalho e todas as imagens vão ser geradas por esse tipo de mashup? Bom, eu acho que o principal problema nem é tanto perder um trabalho, mas sim a qualidade desse trabalho. O trabalho vai se tornar cada vez mais rápido, com muito mais pressões. Então, a gente também acha que as inteligências artificiais, elas vão precarizar o trabalho. Isso é uma das pesquisas que a gente tem feito também. A gente tentou comunicar isso para novos estudantes através de um chat-forum, que é uma história que a gente conta através de personagens. Então, aí tem um cliente do lado esquerdo demandando para uma inteligência artificial gerar a logo da empresa dele do lado direito. Você tem um designer precarizado trabalhando para fazer essa logo num sistema muito parecido com os aplicativos e as plataformas de entregas ou de mobilidade que a gente vê hoje em outras áreas. Isso não existe ainda na profissão de design, mas a gente está justamente fazendo uma especulação, uma prospecção, como a gente chama o design prospectivo, desse futuro. E esse futuro, na própria peça de teatro, a gente traz como sendo o futuro do metadesigner, que é o cara que projeta a inteligência artificial. Então, há um diálogo muito interessante nessa peça que eu não vou poder entrar em detalhes aqui agora, mas só vou fechar minha fala dizendo que eu acredito que designers continuarão tendo muito trabalho se eles conseguirem projetar o próprio pensamento projetual. Em vez de reproduzir metodologias de design thinking importadas do exterior, com viéses coloniais que às vezes nem sempre ajudam nossos clientes ou nossos usuários, a gente precisa projetar as nossas próprias metodologias, nossas próprias ferramentas, nossas próprias inteligências artificiais e isso é estudado dentro de duas áreas acadêmicas que a gente chama de metadesign e infradesign. Esse é o futuro da profissão. É isso, gente.